Seu nome é Luan, porque você também teve um ano. Ah, John é mais um negócio aí. Não, não, não. É bem fácil. Eu jogava LOL e a conta do meu amigo que ele me deu era John the BR Killer. Foi uma conta, o nick era dele e tudo mais. E quando eu comecei a postar vídeo, eu falei, ah, John... E eu peguei o Vlogs, que era do Roman Atwood Vlogs, que é um youtuber gringo. E eu peguei o vlog dele e falei, é John e Vlogs. Bora. Não sei se vai dar certo esse negócio. E deu bom. E, ô, John, você meio que... Você entrou agora pra Twitch, se identificou muito lá, mas e o YouTube? Então, a gente tá com planejamento de YouTube pra esse ano acabar com tudo. Tipo, investir bizarro mesmo no canal pra ter uma média de um milhão mais cada vídeo. Tipo, uma coisa meio MrBeast ou não? Ah, eu acho que o MrBeast é o MrBeast. Então seria, tipo, uma pegada porque eu gosto muito de umas referências lá da gringa e dá pra brasileirar ela de um jeito nosso, sabe? Eu sou um criador de conteúdo que eu consigo ver uma ideia MrBeast, Eric, uns gringos. Foda mesmo, uma parada foda. E fazer do nosso jeito brasileiro, sabe? Puxar um pouquinho da nossa carisma. Mudar um pouco, porque eu acho que o MrBeast é o MrBeast mundo. Se fosse um canal brasileiro começar aqui no Brasil com o MrBeast, não seria tanta parada igual. Eu acho que a comunicação seria totalmente diferente. Mesmo que hoje alguns jogos ou algum aplicativo tipo o Snapchat lá estourado aqui, não. É o Instagram. Ninguém usa muito o Snapchat. É pouco. A minoria usa o Snapchat aqui. Então, eu vou investir muito. Eu soltei dois últimos vídeos pra testar o YouTube pra entender como é que tá a plataforma. Não é tão fácil, né? Hoje em dia. Mas o YouTube mudou. Não é aquela parada de você fazer um vlogzão gigantesco. A retenção tem tudo a ver agora com o vídeo. Thumb, título. Virou uma parada muito gigantesca pra produzir. Então, os últimos vídeos a gente bateu 300 mil duas semanas atrás e tem um com meio milhão já. Uma semana foi meio milhão. Então, tipo, pro YouTube isso são números muito bons pro canal que tava jogado lá. Eu passei um ou dois anos postando só corte da live, alguns momentos. Aí eu fiz um desafio lá no Carlinhos também, do carro, que a gente jogou uma hora desafio lá. De 16 horas de live virou uma hora de desafio. Foi muito bom ali. Então, eu acredito que esse ano eu volto com a intenção de pegar 10 milhões no YouTube. Mas não largando a Twitch. Não, a Twitch vai manter. Eu vou tentar encaminhar os dois, sabe? Você se encontrou muito ali, né, amigo? Com a sua equipe, com a galera aí. Mas, tipo, o que eu sinto, tá? Você bateu recordes, cara. Qual que foi o seu recorde mesmo na Twitch? Foi... Ah, sei lá. Eu acho que foi 150... Foi lá no Carlinhos, né? 150 ou 160 mil ao vivo. Bizarro. Eu estava nessa live, inclusive, assistindo. Você estava assistindo? Eu estava lá de madrugada assistindo aquelas... Mas, bizarro, amigo. Parabéns. A gente começou... Começou... Pra mim, eu sempre comecei na Twitch. O começo de tudo foi na Twitch. Eu sempre fiz live lá. E eu sinto que os vídeos de antigamente, 2018, 2019, é a minha live, só que sem corte, sem edição. Eu consigo transmitir, ter a mesma vibe, a mesma energia das antigas do YouTube. Até porque, qualquer vídeo de YouTube que eu pegar e fazer ele em formato de live, ele dá bom e ele estoura. Sim. Não tem ninguém fazendo no país. Pode ser o que for. Qualquer pessoa, sabe? Não precisa ser só eu, mas se a gente botar aqui uma live de eu experimentando pizza brasileira com pizza argentina, é um quadro do YouTube. Ou, sei lá, a gente vai pro Japão. Vamos dizer que eu vou fazer uma live... A gente joga um cenário aqui, bonitinho, pra ganhar de casa. Eu vou fazer uma live indo pro Japão, vou passar uma semana no Japão. Eu preciso de live lá durante o dia. A live vai começar eu acordando, tudo mais, mostrar o dia, o café da manhã, como funciona e tal. Só que sempre a live, a gente tem um começo, meio e fim, que a gente pensa eu como equipe. E às vezes a gente joga um probleminha no meio, dependendo, dependendo. A gente tenta jogar um probleminha. Mas a gente tenta sempre ter um tema do dia que a gente vai falar. Só que eu não fico avisando no Instagram. Eu deixo pra galera que estiver na live ver. É uma parada instantânea. Tive lá, vi. Se não vai ver, corte. Sim. Sabe? Aquela parada tipo, opa, tô acompanhando, eu vou assistir tudo. Eu pegaria primeiro dia lá, o dia começa normal, mostra a cidade, vai fazer compra. Fazer compra é um tema de YouTube, de Instagram, que a galera grava e estoura, bomba. Primeiro dia, fazendo compras no Japão. Vendo roupa, vendo o que eles têm de estilo, valores das coisas. É a primeira parada. Segundo dia, a gente pode fazer já de culinária. Experimentando os biscoitos, a gente vai... Aí o tema é que nem o YouTube das antigas. A gente vai acordar, vai fazer nossas paradas tudo normal e tal, só que vai ser diferente. A gente vai pegar um Uber, um táxi, ou algum jeito, locomotivo, metrô de lá, alguma parada deles do Japão. A gente vai tentar pegar aquela race pra mostrar pra galera de casa como funciona. ir até o mercado, desenrolar no japonês e comprar as coisas loucas junto com o chat. Mas não é aquela parada, ah, eu vou escolher. Não, você lembra que tá ao vivo pra tipo 10, 15, 20 mil pessoas ali às vezes? Então a galera, o que você acha desse? Pega esse, não pega esse? Então é aquela parada tipo em tempo real. Aí volta pro hotel e experimenta. Sim. É tipo uns vídeos das antigas, só que ao vivo. E que desperta a curiosidade, né, da pessoa saber como é que vai ser, como é que vocês vão reagir. E aí passou 6 horas em live. Bum. Só que é que tá, o fato de a Twitch não te dar o mesmo dinheiro que o YouTube te daria, te desanima, não? Não, não desanima. Porque, por exemplo, hoje a internet, ninguém dá dinheiro quanto o YouTube. No sentido de, se você não fazer publi, você tá ganhando do mesmo jeito. O YouTube, você recebe pra postar. No Instagram, posta, se der bom, se uma marca quiser te patrocinar, aí você vai receber. Fora isso, você não vai receber. Nem no TikTok, acima de um minuto, ainda tem, né? Mas a Twitch não tanto. Então, não te desanima isso? Não questão que, tipo assim, ah, só se envolve em dinheiro, só porque envolve dinheiro que é negócio? Não, você ama. Só que é a mesma coisa. O Twitch, a Twitch é muito parecida com o YouTube, né? Que é o blog ali e tal. Então, e você veio do YouTube, então você ama muito ele também, né? A parada é que as marcas parecem que não gostam de mim. É real. Amém, amém. Eu não ganho dinheiro de publicidade há dois, três anos. Não fecho. Eu sou empresário, eu faço empresa, crio coisas, eu vou atrás do meu. Tipo, eu sou aquele YouTuber raiz que eu vivi de AdSense e eu vou atrás. Todo mês tem que produzir pra rodar. O primeiro boom, assim, de dinheiro mesmo foi quando eu fazia um vídeo por dia, que era um milhão de views por dia. Aí eu tirava 30, 40 mil dólares do YouTube em mês. Isso criancinha e tal, só que aonde eu ganhei mesmo? Isso chegava quanto? Revertendo assim. Ah, o dólar estava dois e nove, três. Vezes três, aí joga 60, 70 mil reais. Mas eu morava lá fora, então eu gastava em dólares, saia no igual. Aí eu fui atrás de fazer contrato do Facebook, fazia live no Facebook, gera mais 12 mil dólares por mês por 40 horinhas. Então, eu ia acumulando contratos com empresas grandes, mas eu não sou de Instagram. Você vê meu Instagram, você não vai achar uma publi. Você vê meu dia a dia nos stories, você não acha uma publi. Porque meu rostinho, hoje em dia eles jogam. Ah, ele é associado com o cassino. Porque eu levantei a bandeira de cassino no país lá atrás porque eu comecei o movimento, que eu vi na gringa também, muitos caras jogando em live e tudo mais, eu comecei a jogar e a galera botou meu rosto junto com o cassino muito de igual. Então, sempre era tipo, ah, ele é associado com a Blaze, eu não vou fechar com ele. Só que todo mundo hoje faz cassino. O país, bem dizer, o futebol depende de cassino. Muito time depende do dinheiro de cassino. O cassino move mundo no Brasil. Também tem muita gente que perde dinheiro e tudo mais, tem toda essa parada que eu acho que o brasileiro no começo eu não sentia tanto. Hoje em dia a galera está mais consciente sobre o cassino. Então, virou uma pauta muito tipo, ah, eu gosto, eu não gosto. Tem aquele cara que joga, o cara que não joga e vai estar tudo regulamentado, tudo bonitinho, mas eu não ganho dia de pub não. Não ganho. Tchau. 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 Tchau.